Por favor, esse aí tá dando eco. Olha, esse aí tá muito emocionado, tá animando conversa com ele. Então ele tá muito feliz de estar aqui, né? É. Leva-te aí, por favor, eu ia dar uma olhadora, saudar a galera. A gente tá aproveitando e reveando os amigos de... Assume, assume, não peça não, assume. Não dá uma enfatia não, que é o horário pra você. Abravo pra mim, esse aí não. Antônia, 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 Antônia. Antônia, é um aniversariante muito especial, não é, gente? Antônia, agora é o seguinte, chama aqui três amigas suas, as três mais inteligentes, e na reta combinando nos beijos. Olha, olha, olha. A gente vai fazer agora o jogo da memória. Eita, linda, o nosso ônibus fica no aeroporto, tá bom. Agora, uma do lado da outra, por favor. É uma brincadeira recreativa e cultural para animar vocês, para ver quem é mais inteligente. Vale, deixa eu ver quantos dólares. Eu tô gravando. 150 dólares, não é, gente? É, é, é. 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 É, 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 é. Vamos lá, quem você acha que vai ser a mais experta das três? Eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro. Vamos lá, a brincadeira é muito very easy, muito very fácil.